é começou a época de sucos em galera as empresas estão lançando aí ó a midi fit mais sede de ganhar essa promoção mais sede de ganhar é mais sede de ganhar uma promoção atrás da outra ó tem a da outra empresa aí de de sucos aí né só se procurar no canal vocês vão achar o vídeo e dá uma olhada lá tem muita gente ganhando aí né e ganhando e repeteco entendeu dá uma olhada e aqui é o seguinte tem lojas concorra um carro zero quilômetro lojas participantes e lojas participantes concorra uma smart tv 43 mais um ano de assinatura nas melhores plataformas e séries e filmes é vamos entender essa promoção porque só tá isso aqui ó tá bom vamos entender lojas participantes vai clicar em lojas participantes pra gente entender como funciona aqui tá tem as lojas aqui hoje está são paulo é são paulo né legal deixa eu ver aqui se tem um onde eu moro aqui né que o público bem barato bem barato barato aí você tem um chama o rossi são paulo aí um é legal aí você tem são paulo né agora vamos voltar lá lojas participantes aqui assinaturas também se tem são paulo é tudo são paulo agora vamos voltar pra cá tá na grande são grande são paulo são paulo entender que é só estado de são paulo e aqui a promoção e sete feriados envolvidos ativamente me difícil tá ali promoção válido dia 1 do 9 a 30 do 11 0800 e tem um 0800 aqui embaixo vocês podem estar ligando um prêmio certificado de ouro saiba saiba mais vamos saber mais aqui ó aí sobre a promoção da da smart para quem é de são paulo aí então já fica ligado é que é são paulo que deu para entender é assim que a gente faz a gente entra nas promoções tem o regulamento da secapa a gente tenta procurar aqui no canal e o marcos é avaliar promoção hoje estou avaliando uma promoção assim de primeira e é raro eu fazer isso promoção mais c de ganhar me de fit cadastro três produtos e concorra uma smart tv 43 certo então lá como participar né já tá falando três produtos de participantes ou pelo whatsapp então você tem que comprar em loja participantes o prêmio tá aqui um ano de assinatura nas melhores plataformas de séries e filmes produtos da midi e da fit midi e fit ganhadores que não vai ter nada ainda entre a publicação guardar regulamento agora regulamento como no regulamento e vocês são paulo mas é legal vocês do estado também acompanharem o vídeo porque tempo pode ter idéias aqui pra vocês vocês vamos lá nos da sorte estabelecidos olhando assim por cima na primeira três embalagens ó fica também determinado que cada pessoa vai participar com cadastro com 100 produtos participantes por todo o período promocional são sem poder do período promocional é do dia 1 do 9 a 30 do 11 série 077 eu tô acreditando que essa série de 0 a 77 não tenho certeza se é por supermercado aí a gente tem que entrar lá no supermercado ver quantos supermercados têm entendeu 78 kits não aqui só 77 mas 78 78 kits no valor de 3050 legal aí eu vou dar uma dica aqui que eu acho interessante no final para você está a página inicial voltando para a inicial voltamos para cá voltamos aqui vamos saber saber mais sobre o carro zero quilômetros parte ok entendi é que como participar aqui já no carro são quatro partes quatro milis ou fit nas lojas participantes e concorre a um carro zero quilômetro por rede aqui chama muito mais atenção o pessoal de são paulo né olha só o que que eu vou fazer eu vou abrir esse aqui e vamos abrir aqui vamos ver quantos vamos a quantidade a gente já sabe que é sem né e o número acenta a mesma coisa olha aí ó participantes ao prêmio ao supermercado o rossi o rossi rígans chama público aí um e andorinhas a gente vem aqui a rede andorinhas série 50 59 série 40 49 série 30 39 série chama 20 a 29 rígans 10 a 19 o rossi do 0 a 9 totalizando 6 carros um por cada supermercado aqui a pegada é interessante assim quer ver ó vamos lá o que qual seria a estratégia que eu usaria aqui a estratégia é assim tem a tangue eu não queria falar o nome mas tem a tangue aí que está com a promoção também aí você tem que escolher qual porque assim meu comprar muito suco é suco né você vai comprar para o ano todo né tem que ver a data de validade já começa por aí eu sei que é isso tem bem estendido mas é muito suco então a minha estratégia seria o seguinte se eu fosse fazer nessa parte aqui eu compraria em cada supermercado pelo menos um cinco cupons é dinheiro né mas mas é aquilo né ó seria um dois três quatro cinco para ter uma uma oportunidade uma chance com cinco números seria como se fosse loteria ainda vou fazer esse vídeo a loteria para te mostrar como que é o pessoal aí você vem aqui e aqui na smart que você faria seria quase a mesma coisa deixa eu ver se eu acho o regulamento tá o regulamento eu vou por aqui e eu perdi o regulamento não volta vamos voltar o regulamento e participe agora para já como participar participe vamos clicar aqui não participa eu perdi o regulamento e onde tá regular regulamento clica aqui no regulamento e aí o que eu faria nessa outra parte aqui são um para o supermercado entendeu a gente já sabe lá tem a é mais é mais é mais fácil que eu quero ver o regulamento são setenta e oito prêmios total deixa eu voltar para a página principal essa página aqui que é mais legal lojas participantes eu iria em lojas participantes e compraria e cadastraria aqui a o legal é você olhar os supermercados vamos pegar aqui valinhos aí tem que ter que comentar deixa eu aumentar aqui para pegar o nome dele usar ele supermercados veria se usar ele supermercados e compraria no zarele zarele porque vocês estão vendo aqui são três zareles até o momento deixa eu ver se eu acho mais algum outro zarele zarele já não tem já não tem aqui o supermercado zarele deixa eu ver um outro supermercado aqui perto da minha região na minha região não nessa aí é longe né ó tá vendo aqui ó maria ó a dica aí para vocês de santos vai para vocês matarem a pau galera pensa bem raciocina meu um supermercado maria zélia e filho mini mercado vai dar uma tv onde tá os outros conversão 78 mesmo só aí ó então quer dizer um por supermercado um por supermercado um por nesse supermercado nesse outro supermercado a sua chance de participar que é muito grande entendeu muito grande mesmo às vezes as pessoas não participam não acreditam na tem que cadastrar ou colocar pelo whatsapp então aqui é uma pegada você você vai escolher um ou dois supermercado três fazer a compra na mais que são regiões ó são vicente tem três santos o batuba o batuba centro tem um deixa eu ver aqui tem algum que eu possa que eu conheça rede plus tacara são bom só parque tietê pirituba ó ó interessante isso em e você pode adquirir uma televisão ganhar uma televisão em vamos voltar aqui deixa eu ver se é da televisão vamos ver aqui não esse é do carro a televisão tá aqui ó de três mil reais o valor de três mil o kit de prêmio de cada loja e série contendo uma smart tv pro conversor digital bivolt dois mil e quinhentos e noventa reais e um cartão carregado com quatrocentos e trinta reais para as assinaturas do streaming serviço de streaming aí é assim vocês acharem um supermercado mais mais acessível e e aquele com mais localização menos localização né aqui já começa uma uma estratégia a sorocaba sorocaba aqui ó supermercado silvestre que eu percebo parece que são supermercados pequenos então imagina pequenos assim né vamos pegar isso aqui vou pegar esse supermercado silvestre dar um conto copiar pesquisar vamos ver supermercado silvestre vamos ver aqui ó sumo não que é sumaré sorocaba o supermercado silvestre dá um volta aqui eu vou fazer o contrário sorocaba aqui ó ótimo ó localizado isso mesmo sorocaba e sorocaba tem supermercados enormes hein acho que tenho confiança ou tal se tiver se não tiver enganado acho que tem um savinago então quer dizer o supermercado pequeno imagina bem a quantidade de pessoas passam passam bastante mas você tem uma oportunidade então é assim que faz você começa a fazer sua estratégia de compra hoje foi uma aulinha pequenininha para vocês terem uma noção aproveitando essa promoção aqui da da midfit aí ó tá ok galera ó não esquece não esqueçam vocês verem são paulo vocês podem fazer isso na própria região de vocês quando abrir as lojas aderentes a tang é parecida já vou dando um toque vocês tem lojas é supermercados pequenos pequenos assim né em comparação aos outros são também de redes grandes mas são localizados então às vezes é isso é você analisar os supermercados e participar e é legal aí você começa a fazer uma estratégia e montar e às vezes acontece que participa muita pouca gente ó em off em off em off em off não já tá aberto pra todo mundo né caramba é assim você tem chance olha ó tem um vídeo aqui da entrevista foi o último aí da rádio massa que a gente fez aí a promoção a michelle deu e ela ganhou localizada entendeu então a chance é muito grande vê o depoimento dela é muito legal dela abraço mi tá bom é isso aí galera sejam bem-vindos ao canal caçadores de promoções se você não é inscrito já se inscreve hein e não esquece de deixar seu like e faça seu comentário pra gente tentar ver e fale sobre sua estratégia o que você pensa o que você acha porque às vezes ajuda muito outras pessoas aqui a gente tá pra um ajudar o outro pra ganhar aí tá porque assim como o Marcos fala tem prêmio pra todo mundo todo mundo ó esse vídeo ficou longo mas foi uma aulinha aí pra vocês tá bom abraço a todos até a próxima tchau 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 tchau